Hoje é um dia histórico. Ailton Krenak, líder indígena, ativista ambiental e escritor, toma posse da quinta cadeira da Academia Brasileira de Letras. Ele é o primeiro indígena a fazer parte da instituição. Nós conversamos com Krenak sobre a posse e também sobre a Amazônia. É o que você confere agora nessa reportagem feita por mim, com produção da Jéssica Quaresma, imagens do André Mardocchi, do Carlos Jumbinho e edição de texto e imagens também de Lucas Filho. Um caminhão não é sustentável. Ele usa combustível fóssil, ele destrói uma montanha para fazer o chassi de ferro, ele usa um monte de materiais que são insustentáveis e atribui a ele um ser de sustentabilidade, chega a ser cínico. É por isso que eu digo que a sustentabilidade é um mito corporativo. Filósofo, escritor, ambientalista, ativista pelos direitos dos povos originários. Agora, Ailton Krenak é também imortal da Academia Brasileira de Letras. Naquele colégio de acadêmicos só havia escritores, autores, até a década de 90, majoritariamente brancos. Essa diversidade étnica e cultural na Academia Brasileira de Letras é muito significativa, não como uma conquista pessoal, mas como uma conquista coletiva. Ocupar esse lugar significa valorizar a obra do indígena reunida em livros. São denúncias sobre a construção do Brasil e reflexões do afastamento do ser humano em relação à natureza. O momento também simboliza representatividade para escritores como a Márcia Cambeba. Meu querido Ailton, como você vê a importância dessa presença indígena que você nos representa, da literatura, desse ativismo na Academia Brasileira de Letras? Olha, minha querida Márcia Cambeba, a Academia Brasileira de Letras, ele é um espaço que está aberto para a presença da literatura indígena, assim como para a literatura da diáspora, né? Essa literatura é feita por pessoas que são matriz cultural africana ou afro-brasileira. Eu acho que essa literatura feita por não brancos ganhou uma expressão e ela vai, obviamente, ocupar esses lugares que são chamados lugares de privilégio, né? Agora, Crenac ocupa a quinta cadeira da Academia Brasileira de Letras, que ficou vaga após a morte de José Murilo de Carvalho em agosto do ano passado. Crenac foi eleito com 23 votos e é o primeiro indígena a ocupar uma cadeira na maior instituição literária brasileira fundada no Rio de Janeiro em 1897. A professora de literatura brasileira da Universidade Federal do Pará, Mayara Ribeiro Guimarães, acredita que a posse de Crenac pode deixar um legado de diversidade na literatura do país. Num dos livros dele, ele diz assim, que mais do que a gente se desenvolver, é necessário a gente se envolver nas coisas, né? Então, essa noção do coletivo, da troca, inserir esse conhecimento, esse saber, nas escolas, para as crianças, para os adolescentes e também para os centros universitários que vão formar os professores, é fundamental. É uma transformação mesmo que a gente está vendo ele fazer. Crenac ficou conhecido como uma das principais lideranças indígenas do Brasil com o discurso histórico durante a Assembleia Constituinte em 1987. Os senhores não poderão ficar omissos, os senhores não terão como ficar alheios a mais essa agressão movida pelo poder econômico, pela ganância. Ele é doutor pela Universidade Federal de Minas Gerais e escreveu livros importantes sobre o debate socioambiental, como Futuro Ancestral e Ideias para Adiar o Fim do Mundo. Durante a nossa entrevista, ele explicou o porquê nunca participou das Conferências das Nações Unidas para o Clima, a COP. Eu não vou, não é porque ela não é importante, eu não vou, é porque eu não tenho nada que fazer na Conferência do Clima. Eu não sou do governo, eu não sou de empresa nenhuma, eu não vou lá fazer negócio e nem tomar decisões relevantes. Então eu não vou para lá para fazer turismo. Eu deixo para ir em outras ocasiões, quando a conta não estiver tão cara, para viagem e para hospedagem, que de repente eu posso ficar na casa dos meus amigos. Ele também não virá a Belém na COP30 em 2025 e tem uma visão crítica de como o mundo trata a Amazônia. O mundo inteiro quer meter a mão nisso que se chama biodiversidade do planeta. Continuar explorando a Terra como se a Terra fosse um almoxarifado, um lugar onde você pode sempre sacar alguma coisa e nunca vai acabar. Tchau, 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 tchau.